Olá pessoal, direto dos estúdios da Rádio ONU aqui em Nova Iorque, vamos às principais manchetes que estamos trabalhando para vocês hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro. O Conselho de Segurança se reúne hoje num encontro de emergência para debater o problema da Coreia do Norte. O país anunciou que realizou o seu primeiro teste com uma bomba de hidrogênio. A IEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, disse que se isso realmente for confirmado, representa uma grave violação das resoluções do Conselho de Segurança contra o país. Além disso, temos o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Eyal Hussein, que pediu ao governo da Tailândia para investigar casos de desaparecimentos forçados. E Eyal Nama, que é a missão da ONU no Afeganistão, condenou os ataques realizados pelo Talibã, que deixaram 5 pessoas mortas e 56 feridos em Cabu, a capital do país. Bom, essas e outras notícias você pode encontrar no nosso website, no Facebook e também no Twitter, arroba a Rádio ONU. Tchau.